e fazendo macarrão com sardinha esse é o melhor macarrão do mundo sem dúvida você vai colocar o macarrão já na água fervente tô colocando o pacote inteirinho logo em seguida adicionar vinagre prefiro vinagre do que óleo fica bem melhor aí tô deixando ele aí por alguns minutos depois agora escorrendo ele deixa ele escorrer para depois então fazer o molho olha só o molho que eu tô usando esse molho pronto de manjericão e agora vou colocar as sardinhas a sardinha pode ser tanto a sardinha em óleo ou a sardinha de tomate os dois sabores fica ótimo aí colocando já as duas sardinhas para um pacote inteiro colocando duas sardinhas em um molho aí vou agora amassar vou colocar a sardinha e vou colocar no fogo colocando sal a gosto o sal é da sua preferência esse sal já é temperado agora mexendo aqui deixar ferver para então colocar o macarrão dentro e agora colocando o macarrão mexendo bem me conte aí se você já fez desse macarrão com sardinha ou se você simplesmente comeu esse macarrão é um macarrão muito rápido fácil de fazer e fica uma delícia se gostou deixe seu comentário compartilhe esse vídeo também e aí e aí e aí Obrigado.